Boa noite, bom dia, sei lá, cenouras e cenouras, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo em plena madrugada porque aconteceu uma coisa sensacional, uma coisa incrível. Finalmente caiu a máscara do MBL, eles nunca me enganaram. Sempre, durante a época das eleições, eu vivia desafiando o Arthur para debate e ele corria. Eu sempre disse que o Arthur só debate com o que ele sabe, que ele vai vencer na ideia. Eu sempre disse que ele era um covarde para debater contra mim. Que ele só debate contra Céfalos. Aí ele foi fazer aquele debate lá de compadre com o Manando Moura, aquele debate de cartas marcadas, né? Aquele debate de compadre, entendeu? Que eles dois fizeram ridículo. Então, ele sempre fugiu. Esse Kim é uma das pessoas mais ambiciosas que eu tive o desprazer de conhecer. Eles são loucos, ansiosos pelo poder. Tudo que ele acusa à esquerda, todas as acusações que eles fazem para a esquerda brasileira e dos outros partidos, exatamente é o que eles fazem. Eles só querem poder, eles só querem conchavo, eles só veem os próprios interesses. O que eles acusam a Joyce Hassmann de só trabalhar em benefício próprio, só ver o próprio lado, é exatamente o que eles fazem. Então, finalmente a máscara deles caiu. Estava circulando num áudio no grupinho de WhatsApp do MDBL, no grupinho traiçoeiro de WhatsApp do MDBL, tem um áudio, o seguinte áudio, deles metendo o pau no Bolsonaro, cara. Finalmente a máscara caiu. Eles, inclusive, chamam o Capitão Bolsonaro de bolso. Eu não preciso dizer, né? O que quem chama o Capitão Bolsonaro de bolso faz nas horas vagas, não é verdade? Você sabe muito bem, quem tem mania de chamar o Capitão Bolsonaro, o Presidente Bolsonaro de bolso, é exatamente isso que você está imaginando. Então, o pessoal do MDBL chama ele de bolso, cara. Esculacha com ele, falando tanta merda. Para resumir a história, tem um canal no YouTube chamado Te Atualizei. Vai no canal Te Atualizei e escuta o áudio dos machões do MDBL. A verdadeira face deles vai ser revelada nesse áudio. Depois, faz um favor para mim, vai lá no canal deles do MDBL e se desinscreve, cara. E faz o que eles pedem para fazer com os outros. Dá dislike, comenta com hate. E aí E aí Obrigado.